Pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Carlão Channel. Se você está chegando agora, muito feliz em tê-lo aqui. Peço a gentileza que se inscreva. Se você já for inscrito, não deixe de mencionar o like. O like é o combustível do canal, como eu tenho dito. E é o que realmente ajuda o YouTube a reconhecer a qualidade de YouTube A, B ou C. Compartilhe os vídeos e ative as notificações. Hoje é domingo, eu estou descendo a serra aqui, vou para o litoral, vou buscar minha mãe, que tirou uns dias lá para descansar. Um apartamento que a gente tem na cidade de Itanhaém, que por sinal é a segunda cidade... É a segunda cidade mais antiga do Brasil, né? Tem até uma pedra lá, que fica na Praia do Sonho, que foi atribuída ao local onde o Padre José de Anchieta tirou uma soneca, né? Nós temos apartamento lá desde 1982. Me lembro muito bem quando compramos lá. E eu estou aproveitando aqui, estou aqui na Rodovia dos Imigrantes, essa estrada maravilhosa e colossal, Inaugurada em duas etapas, né? A primeira, Imigrantes, que a gente chama de Imigrantes Antiga, inaugurada na segunda metade da década de 70. E a Imigrantes Nova, inaugurada em 2001, né? Porque antes tinha que se usar uma mesma pista para subir e descer, antes da inauguração efetiva da Imigrantes Nova, quando então na época de temporada, né? O sol está nascendo, está um dia lindo hoje. Então eu queria usar também esse espaço aqui para bater um papo rápido com vocês. Estou com o Vectra 2009 aqui, o Vectra Expression, também é da minha esposa. Vou pegar uma estradinha com ele, esse carro anda muito só em cidade, 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 né? E aproveitar para bater um papo com vocês. Quando passa essas motos barulhentas, eu paro para não atrapalhar, né? O Enzo mandou um baita de um abraço para vocês. O Enzo não pôde vir comigo, mas virtualmente ele está aqui ao meu lado, meu filho amado e querido. Então só batendo um papo aí com vocês, né? Muito importante sempre, gente, vocês olharem, visualizarem a descrição dos vídeos, tá? Por exemplo, no caso do vídeo do Maverick, carro dos amigos episódio 1, né? Erroneamente eu citei a cilindrada do motor do mesmo como sendo 2.600, mas não. A cilindrada é 3.000. Então, assim como a questão das torres de reforço, sob o capô, equiparem todos os Mavericks até 76, ou seja, o final da fase 1, independente do motor que eu equipasse, tá? Então está tudo lá, ninguém está livre de errar, mas o importante é que os erros, os eventuais erros ou enganos, né? Não foi erro porque esse motor Willys, ele de fato tinha duas cilindradas, o 2.600 ou o 3.000. Eu acabei citando 2.600 por força do hábito, né? Mas está lá na descrição tudo devidamente corrigido junto com uma história, histórias e curiosidades sobre o Ford Maverick tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Posicionando vocês a respeito dos carros órfãos, vamos lá. Tanto o LTD Landau 73 quanto o Dodge Lebaron 81, ambos os proprietários não negociam os carros, não vão vender. O Taurus, eu ainda não consegui encontrar o proprietário. A Alfa 164 está à venda na OLX como veículo doador de peças, tá? E o Passat Pointer também, já consegui obter informação através do porteiro do meu prédio, que tem um amigo lá no prédio onde fica o Passat. O dono do Passat é um dos moradores mais antigos lá, muito conhecido. E ele também agradeceu a gentileza e tal, mas disse que não vende o carro de jeito nenhum. Aquele carro era do padrinho dele, de um tio. E ele herdou o carro, o padrinho faleceu e deixou o carro para ele de herança, tá? Então, pessoal, como eu falo, como eu sempre costumo dizer, o Carlão Channel é um canal de serviços, tá? Eu não quero apenas ser mais um canal de automóveis no YouTube, não. Bom, sem nenhuma pretensão, dentro da postura mais humilde possível, como é modéstia à parte a minha característica, eu tenho defeitos, claro, mas como virtude, tenho a humildade. Sou sempre uma pessoa muito humilde, sou muito claro nas minhas opiniões, sou uma pessoa que sempre emito minha opinião de forma respeitosa, mas emito. Eu acho que a sinceridade sempre acima de tudo, né? Esse negócio de política de boa vizinhança e tal, isso tudo tem limite. Mas de forma humilde sempre, sou uma pessoa que sempre quero aprender e aprender. Aprender cada vez mais, né? Então eu vou... nós vamos inaugurar também, comentando com vocês aqui em primeiríssima mão, mais um quadro no Carlão Channel, é boa falar inaugurar, né? Parece obra. Carro dos Amigos, a venda, tá? Que nem, por exemplo, o Maverick do Amigo X inaugurou os nossos episódios de Carro dos Amigos, tá? Dois pontos. Vocês vão ter episódios também assim, Carro dos Amigos, abre parênteses, a venda, tá? Eu já, em primeiríssima mão, comento com vocês o seguinte, tá? Um vizinho meu do prédio, César, muitíssimo amigo meu, só dando um teaser aqui pra vocês. Ele vai colocar, vem dos dois carros de uso dele, tá? Eu devo filmar esses carros, eu e o Enzo devemos filmar esses carros amanhã, tá? Sendo esses automóveis, um Santana 2003 1.8, prata, com ar, direção e trio. E com um detalhe muito interessante, esse Santana, ele é 1.8 a Alco, original de fábrica, tá? O César é segundo dono desse Santana. E o outro carro, é um carro que ele tem desde zero, também tá em estado imaculado. É uma Chevrolet Spin LTZ 12-13, prata, completa, inclusive automática. Muito, muito novinha, com a roda de liga, assim. É uma Spin super, super completinha, né? Pessoal, eu tô chegando aqui perto do posto da polícia rodoviária. Deixa eu dar uma pausada aqui, rapidão. Pronto, voltando. Então, essa Spin está com o meu amigo César, meu vizinho, que reside no mesmo edifício que eu, desde zero quilômetro, tá? O carro é dele desde novo. Está impecável. É muito bacana, porque ela é prata, com interior cinza bem clarinho, né? Eu já tive Santana, tive vários Santanas. Aseguro que é um automóvel bom, muito bom. Claro, dentro do fato de ser um projeto já antigo, como um todo. Mas é um carro bastante robusto, carro confortável, um carro ótimo, tá? E a Spin, mesma coisa. Meu chefe tem uma Spin 14. Meu chefe é aquele tipo de pessoa que põe o carro pra rodar mesmo. A Spin dele é o único dono. A diferença em relação à Spin do meu vizinho é que a do meu chefe é mecânica. E olha, a Spin do meu chefe já passou dos 100 mil quilômetros e é um carro absolutamente isento de problemas, né? Como é mais ou menos aí uma característica dos carros da GM, né? Mais ou menos, tá? Não estou falando 100%. Eu amo essa marca e já adquiro carros dessa marca há muito tempo e sou muitíssimo feliz, né? Então, a gente deve inaugurar aí, ainda na semana que vem, esse episódio aí de Carro dos Amigos, abre aspas, a venda, tá? Então, pessoal, seguindo firme aqui. Deus é grande, ei de não pegar trânsito, né? E vamos lá, só estou indo pegar minha mãe e já vou subir a serra hoje mesmo. Porque mesmo em detrimento da pandemia, o pessoal tem circulado bastante, né? O brasileiro tem o mal de ter um linear de memória muito curto, né? É uma pena, é uma pena realmente isso. Mas, enfim, que Deus nos proteja sempre. A tudo e a todos nós. E que uma vacina para a Covid-19 seja concluída muitíssimo, muitíssimo em breve. Enquanto isso, vamos todos tomar muito cuidado, tá? Não baixemos a guarda. Sempre muito cuidado, lavar as mãos, utilizar máscara e evitar realmente sair muito de casa. Tá bom, pessoal? Então é isso. Inscrevam-se, compartilhem, ativem o sininho e deixem o like, pessoal. Por favor, ajudem a mim e ao Enzo a fazer com que o Carlão Channel alce voos cada vez mais altos e longos. Pessoal, um abraço. Fiquem com Deus. Um bom domingo a todos. Fui.